Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Nicolas Wilde, trazendo o segundo vídeo do canal E hoje galera vai ser um tutorial de como gravar um Samsung Galaxy S3 Mini E bom, vamos lá pro tutorial Primeiramente, eu tive que tirar print, por causa que não ia dar pra gravar daí Aí o caso era usar print mesmo pra poder gravar pra você Então, cadê print aqui? Você vai ver aqui, ó, em print Deixa eu sair daqui Primeiramente, vocês vão ir na... Cadê, velho? Caralho, velho, cadê? Vocês vão vir na Play Store E eu vou escrever recordable E vão clicar nesse primeiro Vão clicar nesse primeiro link Aí, clicando nesse primeiro link Vai te levar pra esse lugar Vai ter esse aqui, ó, fácil gravador Que é o recordable original, que é um real Então, se você tiver crédito, é fácil comprar Aí tem o recordable free Que também é a mesma coisa Você vai clicar nele E aí Você vai aqui em instalar Após você ter instalado Você vai clicar em abrir Aí depois de você ter abrido Vai aparecer isso daqui, ó É necessário ativar recordable Antes de usar o download app Para ativar recordable Sim ou não Não pergunte novamente Você vai clicar não pergunte novamente E vai clicar no sim Que nem tá aqui, ó Não pergunte novamente Até aí você clica no sim Após ter feito isso Vai te mandar instalar um pacote Você vai clicar aqui em Instalador de pacotes Apenas uma vez Aí vai tá instalando Depois de fazer Depois de tá fazendo isso Você vai vir aqui, ó Depois que você ter Vai aparecer aqui, ó Você vai aqui em instalar Aí depois de você ter feito instalado Você vai clicar em concluir Aqui Depois que você concluir Vai aparecer plug de ativação Está disponível Clique abaixo para instalar Vai clicar nessa flechinha aqui Aí Depois de você ter clicado nessa flechinha Vai te mandar instalar outro pacote Você vai aqui Instalador de pacotes Apenas uma vez Após ter feito isso Vai aparecer Quest Support Aí você vai clicar em instalar Aqui Depois de você ter feito isso Vai aparecer aplicação instalar Vai clicar em concluir Depois de você ter feito isso Vai tá aqui, ó Bem vindo ao recordable Utilize a barra de ação Acima para criar novas Gravações Utilize para Com Provar Os teus ajustes Para iniciar A Aí, pronto Agora eu vou ensinar Qual é a configuração Que eu uso Então vamos lá Agora eu vou Ai, caralho Eu devia ter tirado o print Que merda Bom, galera Eu acho que é mais fácil Eu gravar a configuração Que eu faço nesse Nesse gravador No próximo vídeo Que deve ser bem mais fácil Então, galera Se você gostou do tutorial De como gravar No Android Samsung Galaxy S3 Ou em outros Android Se inscreva no canal Coloque esse vídeo Seus favoritos Deixa o gostei Obrigado Por assistir esse vídeo Então, valeu Galera das Utopias Valeu Falou E fui Tchau Tchau